Chegaram bolsas da confraria aqui na Lefeme, eu tô no Cidade Jardim. Essa coleção, gente, é extremamente clássica, atemporal, chique. São peças que você vai conseguir usar por muito tempo, sem cair de moda. Essa daqui, pra mim, é uma das mais bonitas. Olha que bolsa maravilhosa, que você pode usar nessa alça mais curta ou se quiser apostar numa ideia mais descontraída, mais despojada, você pode colocar essa alça aqui com essas flores. Essa daqui é uma cor maravilhosa, com o detalhe da alça em junco. Veio num formato menor. Essa outra aqui é menorzinha também, mas super charmosa. Gente, a confraria, ela é atenta a esses detalhes, né? Ela gosta de passar pras suas clientes peças extremamente exclusivas e de bom gosto. E essa daqui, a gente tem o detalhe de uma aplicação com brilho, que dá um charme à corrente. Bom, a coleção da confraria é assim, lindíssima, apaixonante. Se essas acabaram de chegar, é bom você se apressar, correr aqui na loja pra já garantir a sua. Se você gostou nas imagens, imagina de perto, podendo ver, assim, o formato, o material que você gosta mais. Eu tenho certeza, a confraria aparece com você e as meninas estão só esperando a sua visita aqui na Lefeme. E as meninas estão só esperando a sua visita aqui na Lefeme.